Galera, nós precisamos conversar sobre uma postagem recente do nosso querido Bumbum Referenciando mais uma vez a região da Austrália Isso tinha rolado antes do trailer de gameplay dos Linquais que nós vimos E ontem ele postou mais uma vez isso daí E também aproveitar o embalo pra gente poder conversar aqui Sobre a aparição do Mortal Kombat 1 na Gamescom Que deve trazer mais revelações pra gente do novo jogo Saudações deles, eu sou Caio Nobre Vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui Você já tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal E ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados no esquema, né? Então, vamos lá galera Sem mais delongas Primeiro de tudo, eu quero mostrar pra vocês aqui Essa publicação do perfil oficial do Mortal Kombat 1 Onde eles confirmam a presença do jogo lá na Gamescom Como a gente pode ver aqui na mensagem acima Experimente a nova era em primeira mão na Gamescom Que vai acontecer de 23 a 27 de agosto Ou seja, né? A galera que estiver presente lá no evento Vai ter a oportunidade de jogar o Mortal Kombat 1 Eu acredito que com uma build mais atualizada Porque já estaremos no final de agosto Pode ser que já tenha acontecido a beta Que está programada pra esse mês aí E até lá já terão ocorrido mais revelações também de personagens Porque além da Gamescom que eu acredito que eles vão aproveitar Não só pra galera jogar Mostrar também mais coisas ali do Mortal Kombat 1 De novidades e tudo Nós teremos aí a San Diego Comic Con Que acontece já no próximo dia 21 Que a gente deve cobrir aqui no canal Se Deus quiser a gente vai conseguir fazer live Se não tiver problema nenhum Fazer essa retransmissão, né? Pra gente poder conferir as novidades juntos aqui Ao vivasso Temos também a Evolution no início de agosto Que vai ser a última aparição do Mortal Kombat 11 Em um campeonato E eu acredito que eles devem aproveitar a oportunidade aí No final e tudo ali Ou até mesmo no meio do campeonato Apresentar também outro trailer Revelar outros personagens que virão no Mortal Kombat 1 E aí nós teremos também a Gamescom Que é um palco provável para mais novidades acontecerem Pois o jogo está programado pro dia 19 de setembro Nessa data aqui que vai acontecer a Gamescom Já vai estar bem próximo aí do seu lançamento E nós com certeza, cara Já teremos visto aí Muita coisa do que vai acontecer nesse novo jogo, né? É possível que todos os camels já tenham sido apresentados Se forem aqueles slots lá mesmo Que faltam apenas 5 E é claro que eles devem guardar Alguns personagens principais também Pra poder mostrar na Gamescom Isso sem contar, né, pessoal Os Combat Casts que eles ainda vão fazer Pois nós tivemos uma edição dele até o momento E devemos ter muitas outras Pra eles poderem destrinchar os personagens ali E quem sabe até apresentar mais trailers pra nós Como eles fizeram nesse primeiro, né? Eu só sei, meus amigos Que esses próximos dois meses aí Estarão recheados de novidades do MK1 Pra gente poder trocar uma ideia aqui no canal E tudo E é claro que a gente vai trazer Todas as notícias aqui pra vocês E aí, aproveitando o embalo Vamos lá falar dessa parada da Austrália, né? Que eu comentei no início do vídeo Que o Ed Boon postou mais uma vez Vocês se lembram, né? Que ele fez uma postagem recente aí Marcando no mapa lá a Austrália E muita gente começou a especular Sobre seu Kano, que é australiano Falaram também de uma maior concentração de répteis Nessa região A gente imaginando que poderia ser o Reptile Isso tudo antes do trailer do gameplay dos Link Ways Que eles trouxeram pra gente na semana passada E aí, cara Ontem, né? Dia 11 de julho Às 11h32 da noite aqui Ele mais uma vez Bota aqui uma imagem da Austrália E colocou o seguinte texto aqui, ó Falando em Camels Aí ele colocou esse emote com as estrelinhas aqui nos olhos E eu lembro que na primeira postagem Que ele fez referência na Austrália Eu cheguei a comentar Numa postagem do nosso brother Ariel Lá do Combo Infinito Que esse local aqui, ó É onde está acontecendo também As filmagens do novo filme de Mortal Kombat No caso, o MK2 Então, cara Eu acredito fortemente Que isso daqui Ele está fazendo uma referência À aparição dele próprio No filme Vocês lembram lá nos filmes da Marvel Que a gente tem a aparição do Stan Lee Em vários desses filmes ali Fazendo uma homenagem a ele Que criou tantos daqueles personagens Pois é Pra mim, isso daqui É um indicativo de que No Mortal Kombat 2 Nós teremos uma participação especial do Ed Boon Em algum momento E as filmagens já estão acontecendo, né? Inclusive, teve uma postagem do McCarty Brooks Não tem tanto tempo assim Falando que eles já estão filmando Há umas duas semanas Que o filme vai ser muito da hora Que ele está curtindo pra caramba e tal E aí me vem o Ed Boon E manda uma dessa aqui Cara, pode esperar que o Ed Boon Vai aparecer no MK2 E aí, pra poder botar mais peso ainda Nessa ideia, meus amigos Olha só Quem pegou esse tweet do Ed Boon E acabou repostando também Em sua conta no Twitter Nosso querido Tim Han Se você não está reconhecendo o nome Ou até mesmo a aparência do garoto aqui, ó Ele é nada mais, nada menos Do que o Shang Tsung No filme Mortal Kombat 2021 Pois é, galera Ele retuitou a publicação do Ed Boon aqui Mandando a seguinte frase, ó A águia pousou Ou seja Isso daqui, cara Pra mim Traz praticamente 100% de certeza Que o Ed Boon está lá na Austrália Justamente pra poder fazer a gravação ali Da sua participação especial No filme do Mortal Kombat 2 Só isso daí, cara Já é motivo pra gente poder Pelo menos assistir o filme E ver como é que vai ser A participação do Ed Boon Que lá atrás, mano Na fase de pré-produção Nós vimos que ele estava envolvido De certa forma Nesse projeto ali, né O Todd Garner tinha dado pistas Disso pra gente Então eu acho que ele esteve Envolvido na parada Pra poder ajudar ali no roteiro Junto com o Jeremy Slater E tudo mais E aí eles aproveitaram o embalo Pra poder adicionar ali Uma cena de participação Do nosso querido Ed Boon Dentro desse filme Inclusive, pessoal Só aproveitando a deixa Que poder comentar também Que muitas pessoas Têm perguntado Se a gente não vai fazer vídeos Cobrindo aí o filme Falando sobre as novidades, né Porque tivemos aí A confirmação do cara Que vai fazer o Shao Kahn Tivemos a aparição do maluco também Que vai fazer o Baraka Entre outras coisas Que foram reveladas aí No meio do caminho Relacionado aos bastidores O novo logo A confirmação de Gerald e Sindel Também nessa história Aquela atiçada Do nosso querido Joe Tarzan também Sobre a aparição Do noob Saibot Nesse novo filme Então tem muita coisa legal Realmente acontecendo aí Com relação aos bastidores Das gravações Que já começaram, né Que a gente ainda deve fazer Um apanhado de tudo Que tá acontecendo Além das novidades também Do Mortal Kombat Legends Kade Match Que a gente acabou não comentando Aqui no canal Devido a correria aí Dessas novidades Do Mortal Kombat 1 E eles devem trazer também Acredito eu Mais notícias Sobre essa nova animação Na San Diego Comic Con E aí a gente deve fazer Um videozinho aqui Como eu disse Fazendo um apanhado De tudo isso Pra poder opinar E deixá-los muito bem informados Meus amigos Então meus amigos Basicamente é isso Ainda mais depois Dessa publicação Do Tim Han aqui Acredito que não restam Dúvidas que o Ed Boon Tá lá na Austrália Justamente poder gravar A sua participação No Mortal Kombat 2 Que eu tô bastante curioso Poder ver em que momento Esse bicho vai aparecer Eu acho que vai ser Muito interessante A gente ver isso nos cinemas Agora eu quero muito Saber a opinião de você A respeito disso Se após tudo Que eu mostrei Vocês acreditam Assim como eu Que o Ed Boon Tá lá na Austrália Fazendo a gravação Da sua participação Nesse novo filme E o que vocês esperam aí Da aparição do novo jogo Na Gamescom Se nós teremos novidades lá E tudo mais Quero muito saber A opinião de cada um De vocês aí meus amigos E novamente Não se esqueçam De deixar aquele likezão maroto Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder a edificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos E ativar o sininho 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 A CIDADE NO BRASIL